Música E Macunaíma, de Mário de Andrade Além dos trabalhos nas artes plásticas de Tarsila do Amaral e Flávio de Carvalho Eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte Então, todos quiseram que eu fizesse um voar, também estou trabalhando também num outro voar, também oferecer Quem me mandou notícia em Paris da semana foi Anitta Malfatti Eu tinha uma carta dela contando tudo que se tinha passado Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora Conduzido, na ocasião, por Castelo Ricardo, Mota Filho, por mim e por Alfredo Elis Resumiu a parte política da própria bandeira A qual encontrou a sua confirmação na mensagem que o presidente da República, Getúlio Vargas Mas mandou a Câmara dos Deputados ao celebrar-se o trigésimo aniversário da semana Nessa ocasião, eu, da tribuna, pude ler as palavras da mensagem que são as seguintes As forças coletivas que provocaram o movimento revolucionário do modernismo na literatura brasileira Que se iniciou com a Semana de Arte Moderna de 1922 Que precipitaram no campo social político a revolução vitoriosa de 1930 Na verdade, o movimento modernista nas letras e nas artes foi o impulso revolucionário Que cresceu, extravasou, como foi o movimento político causador da revolução de 1930 Mas na realidade, a Semana de Arte Moderna influiu notávelmente sobre todos os moços Fossem eles da semana ou não fossem da semana Porque nós não podíamos, evidentemente, ficar parados E a razão é muito simples, nós éramos moços E os moços não podem ficar parados De modo que a influência da arte moderna sobre nós todos foi extraordinária Até sobre o ponto de vista político Porque, na realidade, o Partido Democrático nasceu, no momento, como consequência da arte moderna E eu pertenci ao Partido Democrático desde a sua fundação Ao lado de Sérgio Millet, ao lado de Mário de Andrade E ao lado, até certo ponto, de Oswaldo de Andrade também De modo que a arte moderna, realmente, ela teve sobre nós uma profunda influência Naturalmente, ela deve ter raízes mais profundas do que ser apenas um movimento literário Ainda há pouco, o meu amigo, Yanni Almeida Prago, a quem quero muito bem Escreveu um livro contra a semana de arte moderna E, na realidade, foi divertimentos de Clubman, que se aborreciam E de artistas vários, sérios, não há dúvidas Mas, atrás dele, havia outros que queriam aparecer E que se aproveitaram da oportunidade E deram-lhe um aspecto de o que hoje chamam chanchada Que começou logo com... Desandou pra... Pra barulho, escândalo, tudo mais A tal ponto que a Guiomara Lovais quis se retirar E deu ainda muito trabalho para que ela continuasse ainda na noite seguinte a tocar piano Se procura-se destruí-la depois de 55 anos, quer dizer que ela está viva ainda Então é interessante procurar as razões dessa vivência E o que ela refletiu, não só para a parte literária, como também para a parte política do Brasil No baile da corte, foi o conde D quem disse para a dona bem-vinda Que farinha suruí, pinga de barati e fumo de baipendi É comer, beber, pitá e cair